A pita, o professor, bola, rolando pelo Paulistão Sicredi, aqui no Paulistão Play. Vem o Botafogo, na primeira tentativa já, coloca pra lateral, tá todo mundo inspirou moda aí, vai lá, Felipe Souto, jogou, lá no meio da área, bola sobrou pro jogador do anil número 10, o Osman, de novo pra ele, Felipe Souto, faz o cruzamento, saiu o goleirão, meio estranho, meio esquisito, as marcas faltam, o goleirão da portuguesa, o Tomazela saiu estranho no lance, Bernadinho, tá lá, estendido no chão. Bastante, tudo começou com o lateral, monstro, batido pelo Felipe Souto, deu pra perceber que esse lateral ia ser cobrado em direção à área, porque não foi o Vidal. Marcel, boa bola aqui, pro Jean Victor, faz o cruzamento na área, dominou, pode ser um bom lance, pro Botafogo, bateu pro gol, Tomazela! Boa bola, boa batida do Edson. Ficou fechadinho! Gol! Do Botinha, do Botafogo! Numa cobrança de escanteio! A bola veio fechada, venenosa! E meteu a cabeça dela, gol contra do Vitor Ramos! O Mazola Júnior tá pedindo pro time avançar a marcação, tanto que ele pediu pro Tomazela, que é o goleiro, sair da área pra ficar ali de líder. Olha a bola, pode sair o gol do Botafogo! Gol! 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 Do Botinha, do Pantera, do Matafogo! Que grande lance de ataque aqui, pro Salatiel! Que bola do Taric, hein? Falou mais, Salatiel, só desvia e faz pro fundo do gol do Tomazela! Entrando, rompendo ali a última linha defensiva da portuguesa. Então, foi uma boa partida do Salatiel, como a gente disse, não aguentaria o tempo todo. Olha o Osmã Mateu, defende, Tomazela! Gol! A trama no ataque é limpo e lá na esquerda do Botafogo poderia ter saído o terceiro gol do Pantera! Fechou bem! Tanta essa característica, né, quanto o decessor dele na posição de centroavante. É o Lourenço pequenino, Lourenço cortou. É pra cima do Vitor Ramos. Ah! Pita o árbitro! Final de partida aqui pelo Paulistão Sicredi. Oh! Botafogo venceu! A Lusa do Pará! 2 a 0, sai na frente aí! Sai bem no Campeonato Paulista! O tipo de passos do resumo de São Paulo, favour para a virgem política do panorama e o aumento da sala? Para o pitação a gente. Mesmas quando seja um período. Quem é?